ZUTTO NANI YAMANAI NOA HIKARI KAGAYAKI NO OTTO TOKU NO SOLA É Heries de barato. Eu acho que é verdade. O que você sabe a Ilha de Akazinitty pro a ireta? O que é a actualidade? Rapaz. Ah, foi bem legal! Estou falando sobre a porta de abençoe. A porta de abençoe? Não sei falar. Silica, você pode te ensinar? Sim, então eu vou falar. Na verdade, antes de ir em Fiosan, a porta de abençoe. A porta de abençoe, parece que a porta de abençoe. Não tem um poder de abençoe, mas não é difícil de ir para a porta de abençoe. Mas, não sei se não, como se não se entende a essa forma de abençoe, então eu não posso ir para a porta de abençoe. Ah, a porta de abençoe é um lugar de abençoe. Ah, Kirito, você é um cara muito feliz! Não sei se não. Não sei se não. Não sei se não, Kirito. Não sei se não, Kirito. Sim, sim. Não sei se não. Não sei se não, mas você vai para a porta de abençoe? Ah, não sei se não. Se você tem um tempo de abençoe. Claro, sim. Então, vamos lá. Vamos lá. Ah, sim. Ah, sim. Acho que não é algo que pode ser capaz de ser capaz de fazer. Acho que é isso. Eu acho que não tenho certeza de que há algo que tem. Vamos ver um pouco. Ah, sim. Ah! Você encontrou algo? Olha os dois. Essa porta, como você vê, tem algo que está escrito aqui. Ah, é verdade. Sim, sim. Eu acho que é muito difícil ver com a氷, mas... Isso é uma coisa que eu acho que não tem que ver com essa porta. Qual é? O que 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 é? Muito bem. Muitarinha tem que ver o que é tudo. Se você não precisa ver com isso. Não, eu tenho certeza que estou entendendo. O que é? O que é? O que é? O que é? Ou seja, o que é? Ou seja, se for tentando otro lado, a porta está acima. Mas o que é? O que é? O que é? O que é? Não, é? O que é que não é? É, o que é? É... tem que ter uma palavra de perda, mas não tem sentido mesmo. Acho que... Mas, eu acho que tem que tentar. A verdade é que eu acho que a verdade é que você não tem que tentar. Não tem que tentar. E eu não tenho que tentar. A porta não foi feita. Você não tem que tentar. Hum... Ah... Não tem que tentar. Não há nada de ver. Então, vamos tentar com você. Sim, mas... Mas, é verdade, eu acho que é melhor falar sobre isso? É um grande grande coração. Se você pensar, se você pensar em um cara, se você pensar em um cara, se você não quiser. Se você pensar em um cara que você pensa em um cara, se você pensar em um cara, você pode fazer um cara para você? É, é, aham, quase isso, quase isso, quase isso. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. E aí E aí E aí E aí E aí Era um pouco mais difícil. A gente não estava a pensar em que não era o nosso. É isso mesmo. É uma coisa muito triste. É isso mesmo. Não é. Não é. Eu acho que é isso. É isso mesmo? Então. Vamos lá, vamos ver se procurar em um novo quest. Sim. Vamos lá. Então, cara, mas eu realmente achei meio estranho. Eu achava que essa ia ser, tipo, a quest da Lifha. Aquela quest que desencadeia uma sequência grande. Tá. Eu tenho quase certeza que eu não te conheço. Tá, temos alguém lá no meio. Quem nós temos lá no meio? Pera, deixa eu ver. Pelo local eu não faço a menor ideia. Banco. Temos, temos o Banco. Olha, eu acho que o Banco é uma, uma forte candidata, pessoalmente falando. Serião. Tá, vamos lá. Vamos, vamos pro Banco. Kirito. Ah, Strea... Do, Rain? Strea, já, me desculpe. Eu vi o que eu vi no meio de uma coisa que eu encontrei, então eu me enviarei. E aí? Ah, eu vi o que eu vi no meio de uma coisa que eu encontrei. E aí? É. Ah, eu vi. Eu quero que você tenha gostado de fazer o que você quer fazer... A compra? Eu não sei, mas... É verdade? Obrigado, Kirito! Eu quero que você tenha gostado de fazer o que você quer! Você pode ir com você? É claro! Então, o que você vai comprar? Eu quero fazer roupas... Olha, você tem que ficar se calumado de uma vez com as roupas... Se você não se calumou com todas as roupas que eu tenho feito... Eu quero que você tenha gostado de fazer coisas assim... É claro que eu tenho que usar roupas desse tipo de fantasia... É isso, sim, mesmo assim... Eu tenho que ser divertido! Meu Deus do céu, que eu tô com medo, eu tô devendo que tem a estreia, vai da merda. E aí, você precisa ir? Se você não tem a estreia, você não tem que ter a estreia, você não tem que ter a estreia. Tem que ter a estreia. Porque o Lein tem a convidado a Kirito, né, Lein? É, sim, 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 você não tem que ter a estreia de roupa. É isso aí? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Caralho, mano, a estreia, mano. Ah, a mistura, vamos lá. Sim, o que aconteceu? Sim, o que aconteceu? E... Que... Que bom! 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 Por que é o que é o China? Se você for testar o mundo do mundo, e se você estiver tomando um jogo, você precisa usar o jogo de estaban. Eu também me vi para fazer mal. Sem... Não, não tem demas que eu uso o China. Mas eu não sei que... Não sei mas, como eu estou fazendo, eu estou me preocupando, porque eu estou fazendo mal que eu estou fechando... Bem, se você estiver bem, mas por que você está aqui para a Lain? Ah... N... Nariyuki... Ah, mas é muito bonita... Você está aqui para a Lain... Como eu vejo, eu pensei que você é com a Lain! É muito bonita! T... É mesmo? Eu não tinha que ter feito um vestido de hoje, então... Eu acho que é muito estranho. Eu tenho um eslito e o meu chão está parecendo. Não é isso. Eu acho que você tem que ver. Ah, sim. Eu acho que você tem que ver. É? Eu, eu acho que não vejo! O que? 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 Assim. Estgan na boca言 quoting qualifica et��? Não sei o que não. Estranco. Existe de certeza? A maioria das coisas são mentiras de blindços. Bem. Ou, eu acho que não se sento por quem não hascar eu a cabeça de Christ MariaMis. O que eu e spends muitas esclas? Sim. Ah, caralho, eles até mudaram o design, mano. Ali ficou muito bonitinha, velho. Caralho. Depois, o shopping continuou com a pace de estrelas. Apenas um... Apenas um... 200... Caralho! Acho que alguém tá high level, hein? Porra! Tá, tem mais alguém que seja healer? Tá, tipo, a filha é também um... Um... Sprigan. Tem mais alguém? Não. Temos o Eger e a Estrella. Não sei o que é que é. A Aranha, a Sino, a Sirica e a Lisbeth. Se não me engano, eles são... Não lembro. Lichiarue. Sakuya é ali. Folkrain. A Yukimpy. Na... Algo que é um... Outro que é... Caralho! Tem quatro que é Tsi, velho! Meu Deus do céu! Mas, beleza. Eu realmente não sei quem eu levaria. Eu preciso de uma healer. Então, acho que é a Sakuya. Você é healer? Não sei, cara. Bem, só tem um jeito de descobrir, né? Entrando nas coisas dela. E vendo... Party Members... Sakuya... Skills... Battle... Software State... Lightning Arrow... Nossa, colher! Não tinha nada! Já que você tem tudo... Foda-se, tá ligado? Tem uma para a última? Acho que não, né? Não. Ai, ai... Eu tenho que então ver o da Asuna também, né? Já que eu... Eu achei... Ah, da Asuna não. Da Arém. Dual Blades, é? Ela é Dual Welding. Olha aí. Uuuuuh! Battle. Nossa, eu não quero nem saber se vai ser minha tanque, minha filha. Meu Deus! Essa mulher... Caralho! Mano! Não, peraí. Deixa eu ver agora os status dela. Caralho! Ela é muito forte, maluco! Deixa eu até mudar aqui os equipamentos dela. Para mim é Sword of Hogan e mais 5. E para mim é... Crime Rude. Não era Crime Rude. Era Platinum Edge mais 5, isso. Cadê ela? Ué, cadê minha Platinum Edge? Ah, tá aqui. Porque... Eu acho que eu esqueci de mostrar para vocês, mas... Eu... Identifiquei os itens e eu consegui essa Mirage Blade. E ela, tipo, dá muito dano. Só deixa eu ver uma coisinha. 280. Talvez seja algo que eu aprenda no 280. Ou com nível 250, não sei. Bem... Agora que a gente já preparou a party... Caralho, a Rain tá muito high level, maluco. Caralho. Eu vou ir ver. Se der para entrar, tipo, de boa, se ativar evento, nem nada... Eu vou estar encerrando o vídeo para poder estar grindando. Dando uma upada aí. De nível, de... Level da Skill e tudo mais. Tem alguma coisa ativável? Não. Então... Vai ser isso mesmo. Na verdade, antes eu quero mexer... Na roupa da Rain. Calma, 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 calma. Calma. Na roupa da Rain. Normal outfit, school uniforme, swimsuit. Vamos ver como é o swimsuit dela. Ah, calma. Ai, droga. Ai, boa. Ó, bonitinho. Bonitinho. O típico... Preto for the win. Tá bonito. Tá erótico. Tá sexy. Agora eu vou colocá-la no uniforme. Porque somos todos uniformes. Ah, swimsuit, skin uniforme, swimsuit, skin uniforme, swimsuit, school uniforme. Done. Olha aí, que bonitinho. Eu tenho o do Kirito? Eu acho que não. Eu acho que eu não tenho o do Kirito. Senão eu teria colocado. É, não. Você quer saber? Tane-se. Eu vejo que o Kirito fosse recente. Tá, tá, tá. Caralho, até a espada dele muda. Ah, não. Eu acho que é normal a espada. Porque eu mudei, né? Eu não sabia. Ó, mas na moral, da hora o design da espada, mano. Gostei. Ah, eu tenho que... Puta que pariu. É, eu vou ter que voltar e comprar equipamento pras duas. Mas, eu faço isso off camera. Garela, ve... Garela, é. Tá, tá, tá certo. Tá certo. Mas, então, galera. É isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa um gostei. Se inscreva no canal. Adicione nos vídeos aos favoritos. Comente aí embaixo se você gostou, não gostou do vídeo. Alguma dúvida pra eu poder estar esclarecendo qualquer coisa. É isso aí, então, galera. Valeu, falou. Fui. Tchau, tchau.